Programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, é um prazer estar aqui com vocês Rede Cubef, ouvintes da Youtube, onde vocês estiverem me ouvindo é sempre um prazer estar falando com vocês sobre ufologia e sobre temas correlatos a ufologia e hoje eu vou dar uma complementação naquilo que eu estava falando da última vez sobre ETs e animais dois amigos, ouvintes comentaram e eu vou colocar os adendos deles porque os casos surgem, na verdade não sou eu que busco, as pessoas me trazem muita coisa, eu não preciso, hoje em dia na era da internet você não viaja para saber o caso, você descobre, as pessoas vão contando vão pondo você em contato o caso, o primeiro adicional que eu vou colocar aqui é um comentário do Ed Gostinsky lá do Centro-Oeste que falou que existem gatos, isso aí é uma experiência pessoal dele, ele fazia vigília ufológica e que vira e mexe aparecem uns gatos e que esses gatos pronunciam o aparecimento do ufo o que significa isso, que o gato na cabeça do Ed, da maneira como ele entendeu está teleguiado, o animal está chipado e vai lá observar entendeu, mais de perto, quer dizer, ele serve de disfarce para aparecer uma sonda, entendeu o animal poderia estar chipado olhando aquela pessoa que está fazendo vigília eu tinha, por exemplo, nas vigílias que eu fazia lá em Atibaia faço ainda em Atibaia eu tinha um cachorro amigo que aparecia toda vez e o pessoal falava assim, esse cachorro é um ET, esse cachorro é um ET porque realmente assim, ou está chipado porque realmente toda vez que a gente ia lá aparecia um cachorro mas é lógico que a gente tinha uma afeição pelo cachorro, dava comidinha né, inclusive sentei, cheguei a tentar adotar o cachorro e tentei pôr, pensei em colocar no carro mas eu vi que ele não era que aí o amigo meu falou assim, não, ele é bem tratado, ele é de fazenda ele tem dono, ele não é um cão vadio aí a gente olhou, viu que ele estava, né e a prova disso é que numa hora, num determinado momento ele, 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 a gente viu que ele não tinha bernes não tinha, tinha tomado banho, não estava fedendo ele era um cachorrinho da região que aparecia mas essa que o ET me está se referindo uns gatos, vários principalmente um gato preto que tinha lá aparecia toda vez que a vigília ia dar certo, o gato aparecia então parecia que assim, que o gato olhava de alguma forma enviava alguma coisa tinha um instrumento no cérebro do gato implantado e os ETs já sabiam que estava tudo certo e eles iam lá aí ele tinha experiências fortes de avistamento e tal né, então pra ficar ligado com esses bichinhos que aparecem, entendeu as vezes um pássaro, as vezes um um gato, como ele citou, tá esse é o primeiro adendo e o outro, eu recebi de um outro Eduardo esse que reside em uma fazenda no Nordeste eu não sei se é no Rio Grande do Norte ou no Pernambuco e ele me falou que lá nessa fazenda dele ele escreveu assim, com bastante animação escreveu o relato bem longo assim, ele teve uma vez só na vida ele viu coisa estranha, mas viu grande ele viu um alvoroço onde ficam os cavalos ali nas baias ali do cavalo onde fica o onde ficam, eles tinham cavalo nesse lugar né e ele escutou um certo alvoroço assim, a cachorrada latindo e uma confusão toda aí ele escreveu aqui olá Chico vi que você respondeu o comentário pode falar sim, tá, 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 tá moro numa fazenda que é é é é é muita a minha localidade é um lugar muito atrasado as pessoas não entendem dessas coisas é prefiro não não revelar meu nome completo porque posso ter problemas e tal entendo se alguém souber que passa isso pra mim podem falar que eu sou louco isso é normal no interior, em São Paulo nossa entendeu não é fácil e principalmente em cidades pequenas Imagina na área rural Então vamos respeitar o nome dele O que aconteceu foi aquilo que eu te contei Eu fiquei com a impressão que ele tratou melhor a crica, a cachorra É assim, ele entrou de madrugada Ele ouviu uns ruídos estranhos E ele foi ver o que estava acontecendo com os cavalos Imediato pensando que talvez fosse um morcego Bom, e aí ele chegou lá e deu de cara com o Grey Um belíssimo Grey paradão lá Examinando os cavalos, fazendo, sei lá, coletando o sangue dos cavalos Fazendo experiências de cunho, vamos dizer, veterinário E os cavalos ali mansinhos, ali vidrados, entendeu? Ele conseguia dominar mentalmente os cavalos De modo que os barulhos que faziam os cães, etc, em volta Mas os cavalos em si Estavam quietinhos, uma beleza E aí ele pegou a cachorra mais brava que ele tinha Que era uma Rottweiler Para literalmente soltar os cachorros Em cima disso fosse um possível ladrão Pegou a Rottweiler, ele chamava a crica Que era brava, latia, forte E viu o Grey O Grey estava ali indiferente àquilo Ele continuou fazendo o que tinha que fazer Entendeu? Por isso que eu sempre falo aquelas coisas Que aquela filmagem boba Que tem um Grey ali Ele se assusta, entra dentro da nave e vai embora Imagina, ele paralisa você E se ele quiser, ele sapateia Faz o Sinking in the rain em cima de você Sapateia em cima de você E vai embora Ele não tem esse problema de ser intimidado Por humanos Ele já vem com a faca, o queijo na mão A maionese Você não vê nem esse E.T É muita presunção do ser humano Achar que você consegue combater um E.T. corpo a corpo Bom, mas aí o que aconteceu Ele viu a cachorra E ele olhou para a cachorra A cachorra vai Aí ele olhou Com aquele olhãozão de Grey dele Ele estava Ele estava usando um macacão prateado A cachorra ficou boazinha, abandou o rabo Ele já tinha soltado a cachorra Para atacar o Grey Que loucura Que erro De boada que ele ia fazer Se o Grey Se o Grey tivesse pesado Matava ele também Ou a cachorra Ou no mínimo ia paralisar os dois Mas o Grey teve natural presença De espírito Que ele pegou a cachorra Que ficou mansa Ele apagou a cachorra E murmurou coisas E depois o Grey Olhou para ele Com uma grande frieza Com um grande Uma grande frieza Eu diria Um desprezo até E mandou Uma mensagem mental para ele Falou assim Ela eu entendo Você eu não entendo Ela eu entendo Você eu não entendo E nesse momento Ele se Holograficamente Se mostrou como o primo dele Então o que a cachorra estava vendo Era o primo Isso é aquela coisa Do shape shift Que todo mundo fala Dos reptilianos Dos Greys Ele conseguiu Ele conseguiu colocar Uma imagem mental Que o cachorro Via o primo Desse Eduardo E o Edu E ele se mostrou Como a cachorra estava vendo Quer dizer A cachorra estava vendo o primo Que é íntimo Da família Então E o Grey Olhou para ele Com uma cara assim De paisagem Tipo assim Continuou a fazer O que eu tinha que fazer E ele ficou Paralisado Embasbacado E o Grey Paralisou ele Provavelmente Deu aquele comando mental Para ficar Tipo assim Fique frio E aí Nesse instante O O O O Grey Ele O Grey Passou por ele Entendeu E Passou assim De ombro Passou assim E foi embora Né Aí ele falou assim Aí comentários do próprio Eduardo Né Como ele se sentiu Como ele se sentiu Como ele Né Tá errado em fazer aquilo Né Como a gente não conhece A gente não é preparado Não é culpa dele Você não é preparado Não existe curso De lidar com ET Diplomacia ET Né Mas tipo assim Por que que você Foi soltar um cachorro Em cima de um ET Né Se fosse um ET Realmente de má índole Né Existem casos lá Como aquele seu Barroso Que o ET Solta um raio Para matar Frita teu cérebro Tem aqueles bastões Né Eu tenho esse perfume Aqui que eu comprei Outro dia Que lembra o bastão do ET Assim Nem vai saber Tem aquele caso também Acho que foi quando Seu em Peruíbe Não sei Que os cabelos Do cara Ficaram em volta Da cabeça E ele esturricado Né Se eu for cismar de matar Ele mata Entendeu Se o ET resolver matar Ele mata Se for necessário Mas não é Muito raro Muito raro Muito incomum Né Mas eu falo assim Foi uma coisa Que passou pela minha cabeça Não sei Parecia que tinha ficado Abestalhado Lerdo Não conseguia pensar direito No dia seguinte Eu acordei melhor E fiquei pensando Sobre o que tinha acontecido E eu lembrei Do que ele disse Ele falou Eu te entendo Você não Ela eu entendo Você não Ela como animal O que eu concluí disso É que ela entendia A agressividade de Krika Pois ela é uma criatura De baixa capacidade intelectual O humano também é Mas ele não entendia A minha agressividade E não deveria ser agressivo Por um ser racional E não selvagem Né Ou pelo menos O ET Deu essa dura nele Por isso ele tratou A cadela mais cordialmente Do que eu Agradou a cachorrinha E tal Até hoje Eu não sei Se ele se mostrou Para ela Que não era uma ameaça Ou se fez pensar Que era meu primo Fez pensar Que era seu primo Senão ela ia estranhar O ser Grey Entendeu? Se a cachorra Se a cachorra Visse Grey Como Grey Não ia chegar perto Poderia até Não fazer nada Ela me fez pensar Que era meu primo Até o momento Que ele estava abaixado Eu vi que era ele Aí ele me olhou diretamente E me deu um nó Na cabeça Quando levantou Já estava vendo Meu primo Ele não estava armado Não tinha nada com ele Estava com uma roupa Colada no corpo Branca Prateada Mas estava meio escuro Não tinha luz no local Só a claridade da lua E não era lua cheia Quer dizer Ele viu No luz com o fusco O que mais me impressionou Foi a frieza dele Ele viu duas criaturas Partindo para cima dele Agressivamente E agiu com uma calma E frieza incríveis Eles estão cientes Que pode acontecer isso daí Derrotou eu e a cadela Só com a força do pensamento Com a frieza de dar medo Depois eu vi Que não tinha nenhuma chance De me defender E fiquei mais apavorado ainda Passei muitas vezes Em pânico aqui sozinho Não precisa Ele não vai te Ele não vai te matar Viu Não se preocupe Que Que não é por aí Tá Não é Ele não ia voltar Para se vingar Ele não trabalha Dessa forma Ele não ia voltar Para te Para te esganar Entendeu Ele simplesmente Achou aquilo Um ato primitivo Vamos dizer Da sua parte De levar um Soltar um cachorro Em fazenda Em fazenda Os caras são muito desconfiados Às vezes eu faço Vigília ufológica Aliás Quando eu faço Vigília ufológica O maior perigo São os fazendeiros Eles que vêm Enche o saco Falar que eu estou fazendo Ali é vadiagem Uma vez veio com uma arma Disparou para cima Falou Se você não for embora Eu te mato Então Assim O problema realmente É O ser humano Não é um grande problema O ser humano Que é Um bicho De baixa Qualidade intelectual Na maioria das vezes Entendeu Ele nem se quer saber Se você não entende Que é vigília ufológica Está vendo aquela gente estranha Está vendo que viu Que é gente de cidade Provavelmente Você pensou Que eu estava lá Fumando maconha Ou fazendo sexo Não vai entender nunca Que você tem uma vigília ufológica Naquele site Hype Science Hype com H H-Y-P-E Science S-C-I-N-C-E .com Dos casos estranhos de ET Também tem um outro caso interessante O Carl Higdon De 1974 Ele estava fascinando Na floresta de Madison Ball Do Wyoming Caçando alce E numa certa hora Ele já tinha matado Cinco alces Isso não pode Um negócio desse Em um país Que se de civilizado Se de civilizado Na verdade O humano é tudo igual Matou os cinco alces E quando ele já estava lá Para pegar o sexto Ele viu que a arma A bala começou a fazer Parou E a bala não atingiu o alce Aí ele ficou passado E nisso sai uma criatura Entendeu? Eu vou até tentar mostrar Aqui a criatura É uma criatura que tinha Cabelo que crescia para cima As mãos acabavam em garras finas Muito finas Como se fossem gravetos Usando uma roupa preta Um cinto E o ET Eu fico olhando para ele O ET que tinha Seis pés de altura Quer dizer Mais de dois metros e meio Um cinto decorado Com uma estrela de seis pontas E um emblema amarelo Os cabelos eram lisos Cresciam para cima Ele não possuía sobrancelhas Tinha as pernas e braços Muito longos Que terminavam em apêndices Quer dizer As mãos Isso é muito comum em ET São os dedos São muito longos Os dedos tem A comprimento da nossa mão inteira Caidão Isso é muito comum De se relatar Aí o ET deu outra Tapa de luva de pelica No humano Como sempre Ele sempre com muita sutileza Deixa uma mensagem Que você nunca mais vai esquecer O cara tinha matado Cinco alces O que ele ia fazer com aquilo? Pendurar na sala? O ET tinha quatro pílulas E falou assim Quer uma? Você está com fome? Aí o babacão Deu A pílula Para o cara Aí o cara comeu Aí o ET falou assim Eu vou te levar Para o meu mundo Aí o ET pôs as minhas Na nave E disse que o planeta dele Estava a 163 mil Anos-luz da Terra Né? E aí levou ele Para um planeta deserto Com torres altas Né? Eu não sei se levou Se mostrou para ele Naquele estado Né? Mostrou Um hollow deck Com Sabe que as bases As naves As naves mães Elas tem Aquilo que tem Na jornada das estrelas O hollow deck Né? O holographic deck Quer dizer Você reproduz a realidade Você pode reproduzir Pompeia Roma antiga Sodoma China antiga Reproduz os dinossauros Eles reproduzem holograficamente Eles têm a fotografia perfeita Então não é necessário Muitas vezes levar o planeta Levou Mostrou Mostrou É assim Ó Né? Pode andar lá dentro Tudo Então as vezes Quando as pessoas falam Que viajaram para outro planeta Em duas, três horas As vezes eu fico um pouco Na dúvida Se realmente viajou Para outro planeta Ou para uma base subterrânea De ter Ou uma base Estelar Uma base Interplanetária De ter Entendeu? Assim Eles não dão muitos detalhes Não são para explicar Muita coisa Né? Bom Eu sei que depois Ele foi pego por mais dois Seres que estavam também De macacão preto Né? É E ele disse que O Manoide falou assim O Etezinho Falou Você não vai sentir fome Por quatro dias Né? E aí ele se viu Envolto numa Dentro da nave Ele se viu Também aquelas coisas Que a gente nunca sabe Como que foi Né? Pula-os Ele se viu Usando uma roupa protetora Com capacete Para respirar o ar Lá dentro Daí no momento Seguinte Né? Em ato contínuo Como diria O Nassotask Né? O grande Contatado É Em ato contínuo Apareceu Ele já se viu No parque De novo E ele só lembrava Da cena da bala E ele viu Que os alças Tinham sumido Que eles tinham Levado os cadáveres Dos alças Talvez Para autopsiar Ou sei lá Para estudar Para estudar Né? E ele saiu correndo Deixou tudo Foi embora E foi encontrou Dirigiu por cinco quilômetros Né? Encontrou um delegado Dos condados Né? Isso lá Nos Estados Unidos Temos essa história De condado County Né? E aí ele contou Ele falou assim Ele até roubou Meu alce Né? O delegado Falou Tá, né? Aí ele foi levado Para o hospital Como se estivesse Surtado Né? Alucinado E os níveis Das vitaminas dele Estavam maravilhosos E realmente Ele tinha tuberculose Tinha marcas de tuberculose Que tinham sido curadas Ele tinha várias doenças Que foram sanadas A saúde dele Ficou maravilhosa Né? E não comeu por quatro dias Realmente Não conseguia comer Por quatro dias Sentia-se muito bem Acordava E dormia muito bem Não sentia fome Porque o produto Que o ET deu Era realmente Porreta E a mulher disse Que naquela noite Viu Luzes verdes e vermelhas Passeando no céu Né? Então Isso aí realmente É um caso Muito interessante E ele E ele Falou assim Que Que Depois Depois que ele for entender Né? Depois que você está fazendo Hipnose e tal É que vai abrindo A sequência Né? E é muito interessante Esse caso Tá? Então isso aqui Eu estou completando Que é pra falar um pouco Sobre A questão Dos ETs E dos animais Outra coisa Que eu gostaria de abordar Por exemplo Também desse mesmo Hype Science Tem o caso Da mulher de Winchester Que é Um tal de Adrian Hicks Conselheiro local De Winchester Hampshire Nos anos Do Reino Unido Em 2004 Ele foi almoçar E comprar livros Na livraria E percebeu Que tinha uma Era uma vilinha Rural E viu uma mulher Né? Estranhíssima Na rua Né? Ela estava usando Uma Tudo bem que na Inglaterra Tem muita gente alternativa E doida Mas a mulher era bem As suas roupas Eram incomuns Né? O jeito como ela se movia Seu comportamento Passava uma estranha impressão E ela se destacava Entre a multidão Como na Inglaterra Tem muita gente Gótica Punk E não sei o que Acharam que era uma performance Mas ele sentiu Que não era Que a pele dela Era outra Aquilo não era maquiagem Ele resolveu seguir A mulher Alguns instantes Chegou inclusive Que eu não estava Olhando para o ser humano Eu não consigo Ficar sem palavras Naquele momento Eu fiquei Ele observou Por cerca de 10 minutos Caminhando à frente Notou que ela Usava uma saia Franzida de bailarina Aquele tutu Né? E uma mecha De cabelo loiro Brilhante Ela era uma humanoide Marchando como um pinguim Né? Tinha os olhos Sovais Enormes Né? Olho de grey E ficava girando As mãos Em movimento circular Né? Ela era amigável E estava à vontade Entre as pessoas Ela não estava com medo Ela sorria E se divertia Né? Rex parou a cerca de 2 metros E sentou questioná-la Sobre a respiração estranha Que ela tinha É? Porém Sem sucesso Ela caminhou Mentalmente Até uma outra rua E lembro que ela Estava interessada Num relógio Que existe Prédio Perto de um prédio De um banco Naquela cidadinha O Winchester Em Hampshire Várias pessoas Perceberam A presença Da mulher Estranha Mas não Prestaram A intenção Especial Rex viu Algumas pessoas Tirando foto Delas Mas nenhuma Imagem Saiu Ele foi pedido Depois Ninguém conseguiu Fotografar Rex acredita Que o encontro Tem ligação Com uma presença Muito maior De extraterrestres Em Winchester Devido As operações Secretas Dos Estados Unidos Da Grã-Bretanha Em bases militares Locais O técnico Ortopédico De 35 anos De experiência Mr. Hicks Manteve o seu segredo Guardado por 5 anos Afim de garantir Outro lugar No seu emprego E só revelou Sua história Após garantir A eleição Como democrata Liberal No conselho Ou City Council Vereador Se tornou um vereador Ele gastou 400 pounds Que dá mais ou menos 1.500 reais Do seu próprio dinheiro Para que um artista local Fizesse um esboço DIT Que pode ser visto Acima Aí eu fiz Eu Estou aqui Com a foto Da moça Né Realmente É uma híbrida De Grey Com Uma híbrida De Grey Com uma saia De bailarina Os extraterrestres Tem muito senso De humor Né É uma coisa Muito engraçada Como eles gostam De fazer isso Às vezes Eles se escondem Muito Às vezes Eles passam No meio Do ser humano Na maior cara De pau É como O ET Do Eduardo Lá De Pernambuco Eles Eles passam E o que O poder holográfico Do Grey Do Grey Do Grey O poder holográfico dele Leva A que você Não consiga reagir De forma alguma Tanto que ela conseguiu Fazer essa performance Talvez Por brincadeira Ou talvez Para fazer um experimento De reação De estudo De estudo das reações Emocionais Emocionais Humanas A saia Modelo Tem aqueles festivais Góticos Em Leipzig Que as pessoas Se vestem de vampiro E tal Então assim No contexto europeu Chamaria muito mais Atenção em países Onde não tem Essas coisas Vamos supor Na América Latina Chamaria mais atenção Na Inglaterra As pessoas não ligam Porque já estão acostumadas A pessoas De aparência performática E alternativa Muito mais Então Mas é interessante Como mostrar Eu faço uma ponte Entre o que O Eduardo Estava contando O Eduardo da Fazenda E o Do Grey Que passou pelo primo Que dominou a cachorra E ele E essa Grey Andando numa rua Cheia Em hora comercial Simplesmente Usando um vestido humano Inadequado Estranho Para parecer O vestido inadequado Porque o vestido Chamou mais atenção Que a cara dela Porque se ela tivesse Um vestido muito normal E ela tivesse Aquela cara de Grey Ia chamar muita atenção Por a cara de Grey dela Mas como ela estava Com um vestido maluquinho De bailarina As pessoas achavam Que era uma brincadeira E ela ficava assim Girando as mãos Então Então ele ficava Achando que aquilo Era uma performance Né Só que ele sentiu Uma coisa estranha E ninguém conseguiu Bater foto Se fosse uma performance Ela ia parar E pedir um pound Como tem aquelas pessoas Que se vestem de estátua E tal Mas ela não fez isso Ela simplesmente Apareceu do nada Saiu do nada Daqui a pouco Ninguém mais viu Né Aquela famosa coisa Depois de repente Fica invisível Tá bom Isso é uma continuidade Do Do Eteres e Animais Então novamente Vou dedicar Ao Ed Costin E a Michele Cristini Que E ao Eduardo Lá do Nordeste Que me contou Essa história bacana Da cachorra crica Tá bom Até mais Obrigado Namastê Obrigado